Música É 4 a 0 Boa, meu filho Boa, outo, outo Tira essa bala, meu corpo do céu Vai dar o pé de arrombar Isso é bom Tira isso, atingindo Ele vai sao? Edito, atingindo Então você tem um problema Acho que foi Cory, já tem cem Tão essa bala stuff Música 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 Música